Aquele língua chama-me um espanhol. Espanha? Agora ele é espanhol. Outra vez? Não. Quem foi? Ia-se casar com ti. Na Sportzone. Inscreva-se e BIC9ny. Corte retina. Coberta. Eove. Deixa lá, deixa lá, vai lá só, é só para confirmar aí. Mas não está para não, é só para ter a certeza de que é mais do que uma pessoa. Não está, não está, não está.